Olá pessoal, estamos aqui com a semana do dia 16 ao 22 de junho, semana marcada pela influência nebulosa de Netuno, tocando inúmeros planetas. Com isso nada fica claro, nada fica definido. Portanto, vá apenas até onde você enxergue, consiga dar passos por onde você enxergue ou percorra apenas caminhos que você possa fazer, possa percorrer de olhos fechados, porque conhece de cor e salteado. Segunda-feira temos um céu engarrafadíssimo, uma quantidade de ciclos planetários enfileirados, acontecendo todos juntos nesse mesmo dia, nessa segunda-feira. Acontece de tudo nessa segunda. Mercúrio e Vênus entram juntos nas águas cálidas, mornas do signo de câncer no dia 17, propiciando um clima intimista para conversas e afetos. Conversas íntimas criam, portanto, assim o clima ideal para que brote o afeto. Terça-feira temos um dia engarrafadíssimo, com uma quantidade de ciclos planetários enfileirados no mesmo dia. Acontece de tudo nessa terça-feira. No dia 20 temos mudança de estação, com a chegada do solstício, marcado pelo ingresso do sol no signo de câncer. No dia 21, sexta-feira, no grau 1 de Capricórnio. Convida Mercúrio e Marte para participarem desse brilho pleno. Boas trocas, excelentes trocas, desde que ruminadas, assimiladas, fazem as coisas acontecerem. Você gosta de saber, né, como é que está o seu signo para essa semana? Não é? Então acesse o horóscopo semanal para os 12 signos, conteúdo exclusivo para membros. É só se tornar um membro, veja aqui na descrição do vídeo, como é que você se torna um membro, aí você fica sabendo toda semana o que os astros dizem sobre o seu signo. Imperdível. 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 Imperdível.